Fala galera, aqui quem fala, é o de vidro, vindo gravar gameplay pra vocês aqui galera, com a Galil AR mano, eu vou gravar full gp aí pra vocês velho, é, vou gravar, só vou deixar a skin aí mano, porque, senão o pessoal vai ver que eu tô de War Chief e vão querer flechar, e flecha é uma coisa chata velho, vou procurar uma sala aí free for all, ver se eu acho aí essa hora da madrugada, já são meia noite e quarenta e nove, e quando achar a partida eu volto galera, peraí, ah mano, tô cansado viu velho, de falar um bagulho rapaz, porra, vai morrer não meu irmão, isso aqui vai tomar uma bala, eita, pega leve com o pai, ah tá começando a atrar gente velho, vambora, ai, ai não, tô full War Chief velho, só ela sem granada não velho, só ela sem granada não velho, só ela sem granada não velho, só ela sem granada hein mano, eita, só ela sem granada rapaziada, vamos que vamos velho, sei lá, eu não tô jogando velho, eu não coloquei nome, então você é um otário velho, então eu vou jogar granada aqui nessa porra, opa, ai velho, que merda mano, comecei cagando aqueles HS lá e depois parei, não fiz mais nada velho, tô 5 barra 8 ó, ah mano, fiquei no prefire pra ver se eu matava o cara, eu não matei velho, aí é um HSzinho né, pra falar que eu não tô matando velho, galera, vocês vão ver um noob jogando aí mano, que tá foda rapaziada, eu voltei de viagem mano, tá tenso a parada aqui pro meu lado viu velho, quando eu faço isso pessoal não gosta não, é que eu sou gordo galera, vocês tem que entender isso velho, gordo é assim mesmo velho, tem gordo, gordinhos, gordão e eu velho, nossa velho, nossa que bug estranho velho, meu dedo sei lá velho, eu botei pra mirar tá ligado, só que o bagulho não mirou velho, meu dedo não sei, sabe o que que é isso galera, é muito tempo sem praticar o jogo velho, aí quando tu volta mano, tu volta desse jeito aí igual eu voltei agora mano, mas vamos lá velho, ai 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 ai, nossa o cara fez um bagulho estranho velho, achou webcam, achei sim, é eu postei num grupo velho, o cara me ajudou a achar aí a webcam, ela tá com 400 contas a webcam que eu quero velho, 달 mais pra mim viu, sem perder não estou ali e NO menos num, vai só ouvir себе aamura, hmmんと ele levantava, mas clot... App2000 ta na loja ai galera Como opção de compra permanente Quem quiser comprar olha essa Salve Wesley Tamo junto irmão 13 barra 17 velho Eu vou virar esse kill mano na moral Salve Jubileu Sai do Red Glitch carai Ai mano Galilzinha velho Na minha primeira conta Eu tinha a fita dela full pvp Mano eu to dando uns dedão nervoso Não to conseguindo segurar o recuo da galil Pra vocês tem noção de como eu to podre Granada é chato mesmo Ai Pensei que tinha dado HS Opa calma jovem Deixa eu matar o Jubileu aqui Jubileu ta no Red Glitch Falei? Ai já virei o kill galera Ai mano Aqui pra mim contou HS Só que o dedão do pai Tá ligado como é que é né velho Já viramos o kill mano Isso que importa rapaziada E vamos que vamos velho Ah Já empatei o kill de novo 20 barra 20 Vou ver Vou ver se a gente consegue ganhar essa partida ainda velho Também Parar de ruxar igual louco Nossa de vidro Que dedão horrível Eu tenho sempre feito uma Eu nunca disse que eu não Eu não posso dizer o mesmo Eu posso dizer o mesmo Digo o mesmo para você meu amigo Ah em cima velho Meu Deus mano Quero saber o que esses caras tem na cabeça velho Essas porra ai meu irmão Galera se você curte o canal do pai ai rapaziada E quer ver o de vidrinho bem Já deixa o like no vidro Nossa que bala velho O cara me deu HS pulando eu acho Não foi? Foi não Já deixa o like ai para ajudar o pai galera Apesar da limitação O pai ta tentando trazer um entretenimento foda para vocês Focando na qualidade E tudo mais Nossa velho o cara me varou mano Eu já tinha tirado a cara Olha meu corpo onde é que ta mano Olha face Não faz eu Pegar no mais nojo de vocês não velho Porra Toma HS ai para ficar na moral Tomou HS velho Opa Vamos dar uma marcada aqui Ai Opa viramos kill em velho Boatos que viramos kill Boatos que viramos kill Galera já reparou como a gente estava na merda Eita full hit Não mentira velho Ele ficou no prefire e me matou mano O cara ta com 1 de vida Mata ele velho Que isso brother O cara tava com 1 de vida mano Nossa mano Fileirou uns 3 ali velho Se eu tivesse com outra arma eu matava velho Aqui Galil ta tenso mano Fiquei negativo de novo brother Vamo lá vamo lá de vida Ai nas minhas costas Vamo pra lá Vamo pra lá Vam uh Vamo pra lá 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 Eu tenho um jogador para lá Eu me acima de tudo Agora fodeu Agora não da mais não Atirando em corpo morto Granada no meu pé Já era vei Ainda fiquei negativo ainda A merda Vamos tentar matar um Fiquei negativo por 2 Mas aqui a gente é assim mesmo Vou postar essa gameplay Comigo não tem essa não GG Não deu Pra ir bem nessa partida Mas aqui mano A gente é assim Não tem conversa Não tem parada Não é só fantasia O meu canal é diferente Não tem maquiagem 28kg 22hs Tá bom velho Pra jogar com essa merda aí Dessa galho que tanca tudo Mas em breve aí galera Vou tá devendo pra vocês Que eu vou trazer uma gameplay jogando Bem com ela velho Eu não joguei tão bem assim porque eu foquei mais no hs Mas é isso aí galera Eu vou em breve Eu vou trazer ela Jogando com ela na verdade Focando em kill Em vez de ser só hs galera Essa foi a gameplay Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Beijo do gordo Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like pra ajudar o pai Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau